Você tem dificuldades em fazer o movimento de encaixe de bola no ataque do voleibol? Se você disse sim, esse vídeo é para você. Roda a vinheta! Muitas são as pessoas que, quando estão iniciando no voleibol, ou até mesmo que já fazem um tempo de treinamento, sentem uma dificuldade muito grande em fazer este movimento. Hoje eu vou ensinar para vocês um movimento simples, um exercício muito simples, para que você aprenda e trabalhe melhor este encaixe de bola na hora do ataque. E o material que nós vamos utilizar, simplesmente, é uma bolinha dessa de um brinquedo de boliche, que você encontra em qualquer loja de R$ 1,99, enfim. Também você pode utilizar bolinhas de meia, você pode confeccionar, ou ainda utilizar a bolinha de tênis. Você encontra aí em qualquer loja de material esportivo, que vende três em uma caixinha. Então, esses movimentos são bastante simples, mas que facilitam muito o seu trabalho na hora que você vai fazer o treinamento. E, é claro, vai ajudar muito os seus alunos no momento em que ele for fazer o ataque. Antes de você aprender o encaixe, é necessário que você aprenda um movimento, e esse movimento, ele também é um exercício educativo, que vai, aí então, facilitando o seu dia a dia nos treinamentos. Tá certo? Mas, antes de mostrar os exercícios, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse um like no vídeo, e compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. Não esqueça, clicar no sininho, para que você receba notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Bacana? Então, vamos lá e vamos aprender quais são esses exercícios. Olha, a primeira coisa que você vai ter que fazer é, você tem um movimento, antes do ataque, a gente flexiona os braços, flexiona as pernas, e colocam os braços para trás. Então, neste tipo de movimento, o que você tem que fazer é transportar a bolinha de um braço para o outro, e estender a mão lá em cima. Eu vou afastar um pouco mais da câmera agora, porque senão você não vai conseguir acompanhar. Se você é esquerdo, se você é direito, você começa com a bolinha na mão esquerda. Você vai flexionar as pernas, e ó, flexionou, troca a bolinha aqui atrás, e estende o braço lá em cima. Por que é importante? Vamos repetir? Flexionou, jogou os braços para trás, trocou a bolinha lá em cima. É importante que o braço do movimento de ataque estenda, e você já vai educando o seu aluno a estender o braço na hora de fazer o ataque. Neste momento agora, é importante que você trabalhe com o aluno na base de perna também. Então, se ele é direito, ele coloque a perna esquerda à frente, tá certo? E se ele é esquerdo, coloque a perna direita. Bacana? E você vai lançar a bola para cima, e vai fazer um movimento de encaixe, segurando a bola. Este movimento de encaixe aqui, já vai fazer um trabalho de flexão, tá? De punhos, que é extremamente importante para quem faz um ataque no voleibol. Então, observem agora, com bastante calma, tá? Olha só. Lançou, segurou. Este movimento, já faz eu estender o braço e segurar a bolinha. E já aí, automaticamente, há uma flexão de punhos. Ok? O que vai fazer com que o atleta ataque para baixo. Ó! Certo? Então, lembrando da base de perna, ok? E ele já vai trabalhando isso. Tá certo? Uma variação deste exercício que você pode fazer, principalmente com a bolinha de tênis, é você que cala, tá? Manda o atleta quicar com o braço esquerdo, e aí, quando a bolinha estiver subindo, ele faz um ataque. Também, pode ser feito um trabalho dois a dois, um de frente para o outro, e aí, então, vai facilitar o trabalho, e já vai aproveitando e trabalhando os dois ao mesmo tempo, sem necessidade de ter muitas bolinhas. Tá? Então, olha só. Bolinha não sobe, por isso que é bom a bolinha de tênis. e ele já busca a bolinha. Esse que é o interessante de quicar. Ó, estendeu, segurou. A bolinha de tênis é melhor para esse tipo de trabalho, porque ela vai mais alto. Bacana? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Se você não viu os vídeos anteriores, comece a vê-los aqui do meu lado esquerdo, tá? E aí você vai acompanhar todo o roteiro de vídeos deste tipo de trabalho de encaixe, de ataque no voleibol. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!